Olá a todos, mais um vídeo do Leituras Lidas depois de outro breve ato, minha gente mil perdões mais uma vez para todos os inscritos e não inscritos do canal, parece que está tendo um hiato toda semana, mas é porque minha vida de pobre atribulado lascada é complicada mesmo, e eu só tive pena de tempo de produzir o material agora, mas vamos que vamos. E aqui a gente tem a Odisseia de Raquim número 2, da Turquia à Grécia, de Fábio Antumé, publicação da editora Nemo, que está na sua segunda edição, publicada em 2020, certo? E aqui a gente tem a segunda parte da trilogia que narra a saga, parece que é uma aventura, mas é uma tragédia, a saga do imigrante sírio de Raquim, de sair da Síria e levar seu filho para a França, quando teria ido a esposa antes, certo? Um trabalho documental e autoral do artista francês Fábio Antumé, certo? Ele também fez outras obras como Duas Vidas e Não Era Você Que Eu Esperava, certo? Mesmo optando por não estilizar a sua arte, a gente vai ver durante toda a narrativa que a única coisa mais estilizada é essa excelente linha do tempo que ele faz, fazendo uma recapitulação do volume anterior, muito interessante esse recurso que ele utilizou, passando pela estrada e conversando, muito bom mesmo, certo? A gente vai ver que mesmo não utilizando isso, a história de Raquim, certo? É um texto que é muito cativante, é um texto que é rico e a história e as situações pelo que passa são muito interessantes, ou seja, a história é tão boa que mesmo sabendo que Raquim, no final das contas, conseguirá o seu objetivo, a leitura nos impele a ficarmos aflitos, né? Mérito para o Fábio Antumé aí com sua história, né? E outra coisa que eu havia criticado na edição anterior, vou botar inclusive o link na descrição do vídeo, tem avaliação no canal da primeira parte, é justamente essa falta de recursos a narrativos, né? Mas na minha ignorância, eu não percebi que é uma escolha estética do autor para se focar no que está sendo narrado, né? Que é o drama documental, certo? Do Raquim, então por isso que não tem muita estilizada, muita viagem, porque a história busca ser isso mesmo, busca ser uma coisa documental, certo? Vou botar, como eu disse, vou botar o link da avaliação anterior, do volume anterior na descrição. O momento mais tenso que a gente vai ver aqui no Gibi, né? Eu estou passando rápido aqui as páginas, porque é muita coisa, é quando o Raquim e seu filho, né? O momento mais apreensivo, eles vão fazer a travessia do mar entre a Macedônia e a Grécia, certo? Para chegar até a Grécia, né? Como imigrante legal. Então, um dos capítulos mais longos e mais emocionantes, principalmente quando ele está, né? Ele chega no local para poder alugar, né? Poder fazer a contratação desse serviço, né? O cara não ia na bilula doida assim, ah, eu vou me embora, eu não tenho que pagar por isso. Quantias exorbitantes, ou seja, muitas pessoas que ficaram na Síria, elas não conseguiram migrar, simplesmente por não ter recursos para isso, né? O Raquim é um dos mais abastados que conseguiu sair de lá, né? E esse aqui é um dos capítulos mais emocionantes, onde eles ficam a deriva no mar, né? Para chegar até a Grécia. Muito bom mesmo, muito emocionante e vale a leitura de forma soberba, certo? A Odisseia de Raquim, né? Ela se firme, então, como uma excelente história, uma excelente leitura e um drama da vida humana, né? Proporcionado pelo sistema, esse sistema que a gente vive, certo? Em breve, vou ler o último volume da série, né? Estou ansioso e é claro que vai ter avaliação no canal. Concordam, discordam, digam o que acharam nos comentários, certo? Se inscrevam no canal, aperçam as notificações. Obrigado a todos pela paciência e... Saudações! E aí Vamos lá.